Deputados Cássio Soares, Sávio Souza Cruz, Ulisses Gomes e Elita Arquim. Leitura da ata à presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa, indago aos deputados se podemos dispensar a leitura das emendas dos requerimentos e fazer a votação em bloco, uma vez que se trata de matéria publicada na pauta com a devida antecedência regimental de 24 horas. Quer dizer, a matéria já está publicada com antecedência de 24 horas. A pergunta que eu faço, o deputado Cássio Soares concorda? De acordo, senhor presidente. Pois não. Os que estão a distâncias, se desejarem manifestar contrário, faça uso da palavra. Como eles concordam, em face da pergunta, nós vamos aqui... De acordo, presidente. Pois não. Não, não. De acordo. De acordo. Pois é, nós já manifestando, então vocês estão manifestando. De acordo. Então, em votação, os requerimentos números de... Os números vai de 9.936, barra 2021, a 9.841, barra 2021. São muitos requerimentos. Portanto, e vai também de 9.843, barra 2021, a 9.864, 2021. De 9.866, 2021, a 9.881, barra 2021. De 9.883, 2021, a 9.894, 2021. De 9.996, 2021, a 9.899, barra 2021. De 9.901, 2021, a 9.944, 2021. De 9.946, 2021, a 9.947, 2021. Aqui vem uma outra... E aí vem mais. De 9.949, 2021, a 9.988, 2021. Todos os requerimentos de autoria da Comissão de Participação Popular. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da Comissão. Sobre a mesa... Requerimento, requerimentos aqui do deputado doutor Jean Freire. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A, do regimento interno, seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Fazenda, pedido de providências para que edite decreto com a finalidade de conceder benefícios fiscais referentes ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e prestação de serviços de transporte industrial e intermunicipal, e de comunicação ICMS, como a suspensão da cobrança do imposto, bem como de multa ou juros decorrentes de eventuais atrasos dos contribuintes dos municípios atingidos pelas chuvas do mês de dezembro de 2021, na região do Vale de Quitinhonha e Mucuri. Esse é o teor do requerimento. Senhores deputados, que o aprovam, permaneçam, como se encontram, aprovados. Tem mais? Terminou, não é? Indago, senhores deputados, se tem alguma matéria a ser tratada. Senhor presidente. Pois não, deputado Cássio Soares. É verdade, não é questão de matéria, mas apenas nós estamos caminhando para o encerramento do ano legislativo aqui, e possivelmente essa deva ser a última reunião da nossa Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Então, desta feita, eu quero apenas agradecer a V. Exª, aos nossos colegas aqui presentes, Ulisses Gomes, os que não estão presentes, deputado Braulio Brás, deputado Zé Reis, Laura Serrano, Serrano, Dorgal Andrada, assim como os suplentes que, por vezes, nos auxiliaram aqui no quórum, a toda assessoria e aos funcionários dessa casa, agradecer pelo ano, o ano produtivo de muitas entregas à população mineira, com trabalho responsável, trabalho eficaz, tal desta que é uma das principais, se não a principal comissão do Parlamento Mineiro, que é a fiscalização financeira e orçamentária. Agradecer, desejando um Feliz Natal aí a todos, aos familiares, e que em 2022 nós possamos dar sequência nesse trabalho, sequência de bons debates, debates austeros, debates à altura do que a população mineira espera de nós, seus representantes aqui no Parlamento Mineiro, e em que pese ser um ano eleitoral, nós ainda temos, presidente, uns bons meses de trabalho, e rogo que não deixemos as influências pré-eleitorais influenciarem no trabalho desta Assembleia. Nós temos muito ainda o que fazer para benefício da população mineira. Então, agradeço mais uma vez, presidente, parabéns pela condução, sempre muito sensata e sensível aos que mais precisam de nós políticos, que são as pessoas mais carentes, mais necessitadas, os pobres. O rico se vira lá com o seu plano de saúde, com a sua escola particular. Agora, aquele que precisa do atendimento público de saúde, do postinho lá do bairro, que precisa do transporte público, que precisa da rede pública de educação, no ensino fundamental, ensino médio, esses são os que mais precisam do nosso trabalho, para que os serviços públicos sejam cada vez melhores e não deixem de atender ao cidadão e à cidadã mineira, assim como é obrigação pela nossa Constituição. Muito obrigado, senhor presidente, e todos os membros, servidores desta Casa e população mineira. Eu agradeço também, gostaria de fazer algumas considerações, agradeço muito a contribuição de todos os deputados que compõem esta comissão, na qualidade de presidente. Lógico que eu aprendo com todos vocês. e agradecer também toda a nossa consultoria, sempre nos ensinando muita coisa e coordenando os nossos trabalhos aqui. E dizer que a Assembleia Legislativa como um todo, a gente tem sentido que ela evoluiu do ponto de vista da democracia interna, da participação de todos, em que pese as opiniões divergentes, que é natural o coeficiente pessoal de cada deputado. Mas é lógico, nós estamos sempre à luz da Constituição. Não vejo motivo, porque a Constituição é um conjunto de princípios e normas, que é a luz para a nossa orientação básica, logicamente, dentro da hierarquia das leis, porque ela é apenas princípios e normas, que são consideradas o primado da nossa vida, tem que ser orientado por ali, daqueles que dirigem e que vai ter repercussão na vida de cada cidadão. E a sociedade é diversificada, é muito diversificada, a biodiversidade como um todo, de todos nós, inclusive, e dos outros elementos vivos. E nos dois últimos mandatos, eu estava na casa há mais tempo, eu vejo que a Assembleia, ela quer contribuir sempre com o Executivo, mas de uma forma, assim, de isonomia de poderes. É lógico, o Executivo é aquele que vai executar, cada um na sua. E nós temos que fazer leis de tal maneira que nós tenhamos sempre na mente o nosso objetivo principal, o nosso mecanismo que nós temos que usar, sempre pensando na multiplicidade de fatores, da existência humana de cada pessoa e de todas as famílias, nós temos que pensar nessa organização social como o país, depois as capitais de cada estado, de todos os municípios, cada um lá dentro do seu pedaço, da sua geografia, da sua história, nós temos que pensar na justiça social. Tem muita desigualdade. Desigualdade, pobreza, essa é a nossa principal preocupação, é a bandeira do PMDI. A bandeira do PMDI tem isso. E, lógico, que tem o desenvolvimento econômico, que ainda nós precisamos evoluir muito, não é, Cássio? Nesse aspecto da nossa capital intelectual, da formação das pessoas. E nós percebemos que os governos ainda deixam muito a desejar na educação como um todo, na formação do cidadão, cidadão que tem intelecto, que pode contribuir na pesquisa, para que nós tenhamos riqueza também adquirida, para tratar dos brasileiros como um todo, a partir do ensino, da pesquisa, e eles podem também usar as suas inteligências e construir um capital intelectual que seja muito forte, que seja exatamente o fundamento de um aumento de renda, de capital, para tratar de todos, de uma forma isonômica, mas não é uma isonomia pura, é uma isonomia com equidade. Aqueles que têm mais, precisa ser beneficiado. Aqueles que têm menos, e aqueles que têm mais, menos. Nós precisamos fazer uma álgebra existencial do cidadão, da família. É essa a nossa visão aqui. Os impactos aqui, é uma comissão que analisa os impactos financeiros, econômicos, e está aí uma porção de projetos para cair aqui dentro. Nós estamos preparando para procurar a melhor maneira de analisar para que todos sejam beneficiados, para que não estejam esses estratos sociais tão distantes uns dos outros, principalmente do rico para o pobre. Nós não queremos também aquela parte que se chama de comunista, todo mundo igualzinho, não. Esse negócio de igual, a palavra igualdade, ela cabe a interpretação, ela tem vários, vamos dizer, desdobramentos, com relação à geografia, à história de cada um e o extrato social que pertence, o status de cada um. Então, a nossa visão, o importante, o nosso objetivo aqui é fazer justiça social, promover um país onde as condições de vida das pessoas possam melhorar. Isso não é fácil. Nós estamos aí com atraso, inclusive, Cássio, eu queria lembrar, os rancenianos até hoje, já foi aprovada a lei aqui dentro, não receberam um tostão. Será que a Vale já pagou todas as vidas que perderam? Parece que é um milhão, ainda não pagaram. E o Brasil já passou por isso com o Fernando Henrique, com essa lei Candir. Nós estamos preocupados com isso. Nós tivemos aqui muitos avanços com relação ao Executivo. Hoje o dinheiro dele, que ele recebe de ICMS, de IPVA, de Fundeb, está imediatamente colocado nas prefeituras, de primeiro fazer política com o Caixa Único. E assim tem sido, muitas vezes. E nós devemos sempre estar atentos a essa situação de predomínio, por exemplo, do Executivo, de forma que tenha vestígio de ditadura. A nossa Constituição, ela é cidadã, mas a prática nós precisamos melhorar muito ainda. Embora os três poderes sejam independentes, tem que ser harmônicos. E essa harmonia, eu não penso que é tanto harmônico. Tem que buscar o entendimento real, com a identidade de problemas, conjuntamente. Então, eu quero mais uma vez agradecer. Foi um ano produtivo. A Assembleia tem mostrado progresso, até pela própria aprovação popular. Está repercutindo nos lares. Nós tivemos um ano de pandemia, de duas tragédias, a pandemia e Brumadinho. E toda a Assembleia trabalhou no sentido de atender essas duas pandemias, essas duas tragédias, aliás. E, logicamente, é buscando sempre a busca do equilíbrio. E com equilíbrio, o que chama de homeostasia social e econômica, e que tem muitos deslizes ainda, muito desequilíbrio. Nós precisamos desse equilíbrio. E essa é a busca nossa, para fazer justiça social, construir um mundo melhor para todo cidadão, cidadã, e as crianças desse país, que serão o futuro e as futuras gerações. Quero agradecer mais uma vez, então, a presença do deputado junto comigo, os que estão à distância, grandes deputados com currículo invejável, como o do Sávio, como do Ulisses Gomes, e dos outros que aqui não estão hoje. Mas, mais uma vez, agradecer a presença de todos. E, com isso, nós estamos terminando o ano, na esperança de que o ano que vem, logicamente, teremos muitos desafios. Temos que vencer também as radicalidades, também os problemas contraditórios da política, como um todo, principalmente no ano de eleição. Mas, com serenidade, nós vamos chegar lá e, quem sabe, construir uma sociedade, pelo menos de Minas Gerais, mais produtiva, mais equilibrada e com paz social. Assim, quem sabe, não uma paz, como disse o Kant, uma paz perpétua, mas uma paz que as pessoas possam se sentir melhor, convivendo no lar e fora do lar, com sempre buscando a evolução das pessoas, buscando, sobretudo, essa paz das pessoas. Eu quero agradecer, muito obrigado e, ao mesmo tempo, eu, cumprido a reunião, cumprido a finalidade das reuniões, nós encerramos o nosso trabalho, desejando a todos um feliz ano novo, um Natal feliz e um ano novo, que possamos construir uma sociedade mais justa. Muito obrigado, encerramos o nosso trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.